Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um canal meu, Jaqueline Souza, bom dia de vídeo de hoje É o vídeo do quadro de todo sábado aqui no canal, que é o Palavra do Dia Se você estiver chegando por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho, like, comente, compartilhe Me siga também nas minhas redes, se inscreva no canal, na descrição do vídeo Me siga no Instagram, Jaqueline Tavares 86, no TikTok, Jaqueline Tavares 428, e no quadro, Jaqueline Tavares 798, tá bom? Comenta também qual que eu te inscrevi aqui no canal, pra eu me fazer com vocês aqui também no canal Eu quero falar pra vocês também aqui, vídeos de rotina, vlogs, coisas que eu tenho aqui no canal E a Palavra do Dia de hoje é do dia 9 de 11 de 24, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês E é do mesmo dia que eu vou mostrar, né, que é do... que é a nossa subida da Palavra do Dia A Palavra do Dia de hoje é religir resiliência E o texto da resiliência é essa aqui hoje Ela nos lembra da capacidade de nos adaptarmos sobre ambos os obstáculos Seguir o mesmo nas situações mais difíceis A resiliência é a força que nos ajuda a crescer Com cada desafio nos tornando mais fortes É, bem isso, minha avó Que a resiliência tem a capacidade própria de nos dar a força Pra superar os desafios e os obstáculos mais difíceis da nossa vida Nos tornando mais fortes É uma palavra forte, resiliência Né? Bom, a resiliência e desafios da vida Resiliência é uma palavra de força Obstáculos, quer dizer, uma tática complicada Mas em si, a cada detalhe da resiliência É um simples toque de uma palavra forte Em si, né? Como aqui sempre diz aqui, ó O texto que tá escrito aqui no meu caderninho Se estiver escutando essa barulheira aqui É os vizinhos que moram aqui na frente, certo? Ó, a capacidade de nós adaptarmos com superarmos os obstáculos Seguirem mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida A resiliência é a força que nos ajuda a crescer Com cada desafio nos tornando mais fortes A força é o que nós precisamos mesmo Pra superar os obstáculos difíceis da vida Se tiver gostado do vídeo Já se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Deixa like Comenta aqui Comenta que você gostou do canal Compartilha Me siga nas minhas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo E comenta também qual coisa que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? No próximo sábado eu volto com mais uma palavra do dia Que o próximo palavra do dia vai ser que dia mesmo Que é no próximo sábado, né? E é isso Um beijo no coração de vocês Que Deus abençoe o seu dia de sábado E é isso Até o próximo vídeo, gente Tchau